Pô, rapaziada, mano, eu não sei se cês viram, velho. Mano, é o seguinte, velho, tipo assim, mano, eu tava mexendo no meu computador, e cês sabem, mano, que o Nathan tava tendo um rolinho com aquela Sarah lá de BC, né? Ah, nego, mas Sarah é de balneário, ele tá aqui, então, né? Então, sim, não, mas mesmo assim, tá tendo um rolo, né? Pode ser que vai pra frente, mano, o Víder tá tendo... Ainda mais que ela vai vir aqui, né? Ah, é verdade. Vai vir? É verdade, que semana que vem elas vão vir pra cá. E tipo assim, mano, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tava lá no meu computadorzinho, né, de boa, vendo uns vídeos, e eu vi um vídeo dessa menina falando que tá afim de mim, velho, que me achou bonito e sei lá o quê. E tipo assim, eu tô contando pra vocês que o Nathan tá ali na salinha, no banheiro. E tipo assim, mano, eu não sei como é que eu vou falar isso pra ele, velho, porque tipo, mano, eu não sei se ele tá gostando dela, pelo que ele tava me contando, ele tava gostando dela. Pera aí, ela falou que tava boa, que ela queria você, ou que tipo, ela tá gostando mesmo de você? Que queria eu? Se liga, não, quer ver, pega o seu celular aí. Então, mano, bloqueia aí, pô. Pesquisa aí, Jorge Garcia. Jorge. Ó, que vídeo que é? Aí, ó, a Sarah tá gostando do Gabriel Caetano. Ô, louco. Caramba. Cadê aqui, cara? Opa, que isso é o anúncio. E tipo assim, mano, eu tô com medo também do Nathan, e tô com medo da Lavinha também, velho. Ah, é? Porque cê sabe que, mano, a Lavinha, meu Deus do céu, é ciumenta pra fazer o que o Nathan é mais amigo seu, né? Sim, o Nathan é mais amigo, eu fico pensando nos dois, né, mano? Ah, não. Isso porque eu quero contar isso pro Nathan, só que tipo, vou precisar da ajuda de vocês, velho. Que mano, se ele quiser me bater, ele vai me espantar, velho. Chega aí, pô. Peraí, mas você sabe onde eu quero o vídeo? Tá, pode pular um pouco, pode aumentar aí. O que é o Jorge? Não foi pra casa. Dúvida, até que você... Pegar tudo. Eu peguei ele e falo... Ah, tu não vai me dar atenção? Ah, não. Aumenta, mãe. Filho, onde? O Gabriel namora? Tu sabe disso? A gente divide, tá ligado? Olha, olha ela, velho. Você veio pra frente de Márcio. Que cheiro, fecha a porta. Que cheiro, vem aqui e entra no cheiro. Que sorriso. Olha isso aqui. Olha, olha, desculpa. Olha, a outra até caiu de uma foto. Olha, a outra até caiu de uma foto. Não é a minha questão. Rapaz, você quer alguma coisa com ela? Ah, mano, tipo assim... Rapaz, você tá com ela? Tipo assim, mano, eu nunca cheguei a falar com elas, tá ligado? E tipo assim, mano, quer dizer, não, eu tô com a Lavinia, tá ligado? Então, e eu, tipo, eu tô gostando da Lavinia, pá, então, mano, sei lá, velho. Acho que é meio chato. Ainda mais que elas vão... Mano, é que tipo assim, mano, eu tô imaginando se elas vêm pra cá. E tipo assim, ó, mano, ó, eu vou ficar... Ó, só quieto pra vocês, mano. Seguinte, eu vou dar um spoiler já que vai acontecer. Ó, minha mãe vai viajar. Vai deixar a casa sozinha. E o que que eu vou fazer? Vai fazer o rolê aqui pra nós. Nós vamos fazer uma socialzinha, pá. Ah, é, eu não vou estar aqui. Ah, você não vai estar aqui. Ah, eu vou estar com certeza. E o povo de BC vai querer vim, tá ligado? Então, tipo assim, mano, já tô deixando avisado pra vocês, isso não vai ficar nada, mano. Mas será que essas meninas é problema pra nós, Gui? Então, mano, eu não sei. Porque a menina tava com o Yô. Aí o Natan foi pra lá, ela começou a ficar com o Natan. Aí ela viu uma foto minha, começou a gostar de mim, velho. Tá todo mundo. É, então. É, então. Mas, tipo, eu sempre comecei a gostar de mim, eu sou de biquinho, tá? Não, meu Deus. Tá ligado? Não, eu só comecei como é que eu falasse com o Natan. Viado, eu acho que você devia chamar ele ali no canto, ali. Obrigado, só vocês dois. Não, vocês têm que ir comigo, mano. Nós? Não, viado. Não é. Não, não, qualquer coisa, se der alguma merda. É, não fica aberto. Não, é, qualquer coisa, se der algum rolo, aí você grita nós, obrigado. Você tem que ter vocês me ajudar? Eu acho, viado. O Pablo, mano, o Pablo é forte, eu oujo nas palavras. Ah, sei lá, eu tô com medo. Também tem o bagulho da Lavínia, não, certeza. Não, na moral, eu já tô até vendo a bagulha. Eu tenho certeza que se essa menina vir pra cá, Lavínia vai ter brigo. Ela vai surtar comigo, mano. Surtar, surtar, surtar. A gente não tinha mais nada, fazia nove meses e ela ainda tava com o filme de mim, parça. Nossa. Ela é problema, tá ligado? Mas enfim, mano, eu vou lá falar com o Natan, velho. Espero que ele não fique mal com o meu. Qualquer coisa, grita que não aparece. Tá, eu vou gritar, mano. Se vocês não aparecerem, eu quebro vocês depois. Sei lá. Ai, ai, velho, eu tô é com medo, mano. Isso sim. Natan? E aí, pai, como você tá? Tá cansado? Por quê? Hum, dente do que, né? O que eu falei? Ah, eu viajei pro PC, voltei e sei lá, eu fiquei mal quando voltei. Muito obrigado. Então, mano, eu queria falar um negócio pra você, mano. Tipo assim, velho, você sabe que eu sou muito seu parceiro. Você se trova desde o começo do ano passado, tá ligado? Tô ligado, né? Nós sempre foi muito junto, pá. E, tipo assim, mano, eu nunca faria nada pra magoar você. Muito pelo contrário, mano. Você sempre ia fazer um bagulho que, tipo, você não te magoar, você tem nada. Ia fazer, tipo, o máximo pros moleque, tá aí, pra nós tá aí, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, tá ligado a Sarah que você tava ficando lá em BC? Que você falou que você tava começando a gostar dela, curtir ela, pá? Ficando, a gente não chegou a dar um beijo, beijo, né? Sim, mas vocês tavam se conhecendo, vocês tavam, né, grudadas, sei lá o quê. Vocês tavam começando a, tipo, a pegar intimidade e vazão. Sim, então, mano, é... Eu tava mexendo no meu computador e eu vi o vídeo do Jorge falando que ela tá gostando de mim. Como assim? Abre o YouTube aí, velho. A do meu celular fica uma bateria, mas... Como assim? Abre aí, mano. Fica no YouTube aí, velho. Pula, cê sabe que... Sim, mano. E, tipo assim, mano, eu não quero me envolver nisso, até porque, querendo ou não, eu tô calavinha, tá ligado? E eu jamais ficar aí com essa mina toda, porque eu sei que cê já teve um bobolinho com ela, tá ligado? Principalmente porque eu tô calavinha, mas também porque eu... Você é meu parceiro, né, velho? Aí, ó. Aqui, ó. Isso. Nossa senhora. Tá ligado? Meu Deus, eu não sei nem o que falar, velho. Mas cê não tem nada a ver isso, não. Não, tá louco, nego. Pelo amor de Deus, mano. Nada a ver, nada, 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 tio. Tanto que eu só tô vindo aqui falar pra você, né, mano? Se eu não... Se eu fosse qualquer um, eu ia deixar quieto, mano. Não ia mostrar pra você nem nada, ia esperar cê, ia pegar ela e cagar pra você, tá ligado? E, tipo assim, mano, por mais que cês não tenham tido alguma coisa... É muito, tipo, bagulho de amigo mesmo, tá ligado? Por exemplo, aí, eu, sei lá, fiz... Não, cê tá ligado que eu tô trocando uma ideia com, sei lá, com tal mina. Automaticamente essa mina pra você já morreu, tá ligado? É a mesma coisa comigo. Cê tá trocando ideia com a mina, essa mina morreu pra mim. Literalmente. Tá, eu só espero que... Eu confio muito na tua palavra, então se cê tá falando que isso não tem nada a ver... Aí, eu não sei... Ela falou que vai vir pra cá, algum bagulho do tipo? Mano, ela vai vir pra cá semana que vem. Ela vai votar com o Victor? Vai vir ela, acho que a Dudinha e os moleques, né? Puta, eu vou ter que ver o Iorra também, né? E é capaz ele querer brigar comigo também, véi. Nossa. Por mais que eu não falei nada, é capaz ele querer brigar comigo. Porque ela tá gostando de mim, tá ligado? Ai, mano, eu não sei se vai ser um bom motivo... Tipo, se vai ser da hora ela vir pra cá ou se vai ser ruim, tá ligado? Sim. Porque pode ser da hora que o quê? É, a gente resolve esse caso aí desse vídeo. Sim. E eu consiga pegar mais intimidade com ela e ficar com ela. Sim. Se quiser, mano, eu até te ajudo, mano. Tá claro. Posso fazer alguma coisa, trancando vocês lá no meu quarto. Deixando chocolatinho pra vocês, uma musiquinha romântica. É da hora, só que... Aí tudo vai de você, se quiser, né? Só que daí vai dela também, né? Porque o cara que ela começou a dar uma stalkeada que tá gostando assim, arma um bagulho pra ficar comigo, tá ligado? Hum. Tipo, ah, mano, eu acho que se eu ficasse mais um pouco lá, eu acho que vou daria algo, tá ligado? Sim. Só que daí, é porque não sabe, porque eu e o Rajin te brigou, opa, eu tive que vazar, mano. Porque ele falou uns bagulhos pra mim, eu tive que vazar. Entendi. Aí eu não sei se ele vai vir pra cá, e o problema é ele, tá ligado? Sim, sim, entendi. Porque a gente pode até tentar fazer um bagulho, e a gente... Espero que a Lavina não veja esse vídeo, pra ela não ficar pé da vida, né? Porque talvez pra ela, no pensamento dela... Não, mas isso qualquer coisa resolveu com ela, mano. É, então, aí a gente pode... Uhul, esse número aí é boa. É, tá daqui. Esse número aí é boa. Quatro é o quê? Se três é ímpar, quatro é o quê? Quatro é quatro. Quatro é quatro. Quatro é quatro. Tá certo, já. E, mano, eu queria contar. Enfim, você tá suave comigo? Tá. Certeza absoluta. Se você tá falando a verdade... Ah, então, você é louco, você é louco. Então, mano, o bagulho é o seguinte. Eu já falei pro pessoal, mas, mano, você não tem noção do que eu vou fazer. Você ficou sabendo que minha mãe vai viajar, seu tempinho, né? Ela vai dar uma saídinha. Qual que é? Mamãe sumiu. Festinha surgiu. Pegou a visão? Peguei, peguei. Então, mano, eu vou fazer uma festinha aqui e vou chamar eles, né? Vamos lá. Nós fazemos um bagulhinho da hora e tal. Pode fazer o quê? É. A gente pode fazer isso também, né? A gente abre um churrasquinho, alguma coisa, compra um sofrezinho, pá. Chave. Mas o problema é, o Johan provavelmente vai junto, porque ele com o Victor tá assim agora, né? Você viu? Não, mas ele é só de um perdido. Relaxa, pai. Eu te ajudo aqui, ó. Só que aí, pai. Qualquer coisa eu te ajudo, fechou? Pode deixar, então. Fechou, então, nego? Eu vou lá fora rapidão. Já volta aí, fechou? Fechou. É nóis, pai. Tamo junto. Ainda bem que o Nathan ficou suave comigo, velho. Achei que ele ia pirar, mas achei que ele ia querer me bater, sei lá o quê. Rapaziada, deu tudo certo, mano. O Nathan levou na boa. Até porque eu falei que não queria nada com ela. Aham. É isso, mano. Ele levou na suave, tá ligado? É tipo, tá, tá. Tá suave. É sério mesmo? Sim, não, tô falando sério. Mas, e tipo, e a Sarah com ele? Ele falou um negócio, tipo, ah, não sei lá. Tipo, ele falou que ele queria ver se não consegue ficar com ela, tal. Falei que vou ajudar, né, mano? Tá certo. Então, que daí já libera o meu também da reta, tá ligado? Ah, então, é isso. Mas e se ela não quiser ele mesmo e ela quiser você? Ah, e ela vai ficar correndo atrás, velho. É que é complicado essas meninas de bom tempo, né? Porque eu sofria, pai. O meta é o seguinte, mano. Se a menina tá apaixonada de você, você fica que não quer ela, tá ligado? Pegue a visão? Mas, enfim, rapaziada. Ainda bem que o Nathan ficou de boa comigo, mano. O Nathan, ele é um dos meus melhores amigos, coisa que ele faz mal-cota já. Então, mano, se ele ficasse mal comigo por causa disso, ia ficar bem, bem mal. Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. E se você quer que eu faça o vídeo dessa festa, deixe aí muito o like, mano, que eu vou fazer pra vocês, beleza? Tamo junto. Valeu. E eu fui.